você não coloca o seu dinheiro numa coisa que você não entendeu eu recomendo até se você não entendeu o que eu tô te explicando nos investimentos no intensivão, na comunidade de mapas investimentos enquanto não entender, não faz na comunidade tu pode tirar as dúvidas toda a vida agora no intensivão, se tu não entendeu vai ter a comunidade se ainda assim não entendeu, aí não faz o medo de perder dinheiro é bom porque ele vai fazer com que tu estude antes que tu preste atenção no que tu tá fazendo que tu cuide, que afinal de contas o teu dinheiro deu trabalho pra conseguir então nada melhor que a gente cuidar bem dele e multiplicar quanto mais tu multiplica e valoriza o teu dinheiro mais tu tá valorizando o teu trabalho na verdade, tu tá dando valor ao teu esforço então por isso que é bom a gente ter medo de perder dinheiro o problema é quando esse medo ele é infundado é tipo, é mais fantasia da cabeça, novela mexicana conta um monte de historinha e se, então tu não precisa e se primeiro olha, estuda entendeu, faz não tá confortável não faz uma outra dica não começa com todo o teu dinheiro de uma vez só coloca devagar não precisa colocar imagina, tu tem 100 mil reais tu vai investir 100 mil numa vez só não vai né ah, tenho 50 mil vou colocar tudo numa vez só não faz isso tá, principalmente se você tá começando então pode começar de repente ah, vou começar com um percentual do meu patrimônio que eu me sinto confortável em fazer até pra poder entender a dinâmica né ver a coisa acontecer na prática é e Obrigado.